A CIDADE NO BRASIL 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 O FIME TODO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, ao longo do filme Ele vai fazendo Todas as campanhas Há uma cena muito interessante De um dia muito quente E os prisioneiros dentro do vagão Do trem E muito quente Sem ter algo que beber Nada para se refrescar E ele, com os soldados alemães Ele abre uma mangueira E começa a molhar Jogando água lá dentro Dando a entender aos alemães Que ele estava, assim Eslopando Ele estava ironizando As fortes e felizes lá dentro Então, os alemães começaram a gargalhar Achando que ele estava sendo Mais maldoso ainda Jogando água, fazendo trem Mas, em verdade, ele estava querendo suavizar E na hora daquelas gotas d'água Caíam na boca Daqueles famintos e sedentos E eles ficavam inebriados Para aquela água E ele jogava E os alemães aplaudiam Achando que eles estavam fazendo aquilo Com maldade Mas a cena mais curiosa Mais impactante para mim Já é no finalzinho do filme Quando o regime nazista cai Os aliados conseguem entrar na Europa E a guerra está terminando Os alemães nazistas vão ser presos Vão ser condenados E ele vira-se para o administrador Olhando na mão a aliança Ele já tinha dado toda a sua fortuna Pagando por vida de judeus Milhares de marcos Por cada vida de judeu Naquele momento No finalzinho do filme Que ele está falido Não tem mais nenhum índio Já havia salvado E a lista de Schindler Serão todos aqueles que foram salvos Por sua iniciativa Quando ele olha na mão Ele vê a sua aliança E ao ver a aliança Ele fica espantado Como é que ele pode guardar a aliança Vire-se para o administrador E diz Aqui é a minha aliança Quantas vidas mais Ela valeria Quantos judeus mais Eu poderia ter salvo E ele anda chorando Arrependido Por não ter pensado Na ideia de vender a aliança Entra no carro Chorando Arrependido Essa cena Eu achei lá fortíssima Eu queria dizer a vocês Que ela nos remete a ideia De que a vida Queridos As oportunidades Que nós temos De fazer o bem Elas passam muito rápido E pensem nisso Pensemos nisso Em algum momento Nós poderemos olhar As nossas mãos E vermos Se nós tínhamos Tantos recursos Tantas possibilidades De fazer Algumas coisas interessantes E boas na vida E sabe Deus Por que Egoísmo Comodismo Preguiça Falta de visão Por algum motivo Sairemos Dessa vida Com as mãos Carregadas De alianças De maneira egoísta E arrependidos Muito mais Do que o nosso personagem Desde que Pompeu Instalou as insínias Romanas Entre os muros De Jerusalém E isso Em 63 Antes De Cristo O povo judeu Fora Começou a ser Escalizado Pelo povo Romano O julgo Romano Que já havia Se estabelecido Porém Todas tantas Nações Agora Tomara A Palestina Como um todo Para explorar As riquezas E as O povo judeu Começou a sofrer Horrores De perseguição Entre As medidas Fechatórias Impostas Pelo Dominador Romano Constava Uma que dizia Que um legionário De César Um missionário De César Em tarefa Na Palestina Poderia escolher Um judeu Qualquer Para que este Carregasse A sua bagagem Até o limite De duas milhas Então Legionário Deixe Entrar-se Um território Falestinense Bastaria Contar Você E este Desgraçado Deveria Carregar-lhe A bagagem Apesar Da bagagem Até o limite De duas milhas Podemos nós Imaginar O ódio Surdo Que estuava No peito Israelita Humilhado Ao ver-se Compedida Com a humilhar Ao lado Urgente E arrogante Um trecho De estrada Correira De sua terra Natal Sobre os Raios Dardejantes De um sol asiático É uma Assembleia É uma Assembleia Composta De judeus Ortodoxos Daqueles Que Tiravam As suas diferenças Resolviam As suas diferenças comuns Desde que escolhessem Um judo Um romano Um estrangeiro É uma Assembleia De ortodoxos Judeus Que Jesus Se lembra Dessa 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 condição De humilhação De vexamento E lança Essa Pérola Para aquele grupo De judeus Que odiavam O império romano O julgo romano Diz-nos ele assim E se alguém Ou se algum Te obrigar A carregar Uma milha Vai com ele Duas Se alguém Te obrigar A carregar Uma milha Vai com ele Duas Nós todos Conhecemos Essa passagem Evangélica E não nos dávamos Conta De que é Exatamente Uma exigência Romana Caminhar Duas milhas Mas Jesus Escolhe Talvez O pior lugar Para colocar Para reacender Essa sentença Se alguém Te obrigar A caminhar Uma milha Vai com ele Duas Meus amigos Convenhamos Que solução Divinamente Simples Para o intrincado Problema De duas raças Visceralmente Hostis Convenhamos Que muito melhor Muito ao contrário Do que o antagonismo Sistemático Negando Faria o judeu Mantenha o judeu A sua condição De dignidade Fazendo sempre Mais além Do que a obrigação Legal Mais do que aquela Antipatia Mais do que o antagonismo Mais do que a negação Obrigação Ele desnortearia Desmontaria Desmontaria O opressor Subredido Quando esse Te pedisse Alguma coisa E ele dissesse Não eu farei Mais do que Você está pedindo Então Permaneceria O judeu A sua condição De dignidade Fazendo sempre Mais além Do que a obrigação Legal Esse princípio De Jesus Meus queridos Transcende Os aganhados Limites Da palestina De há 12 mil anos Mais do que pelo dever Muito mais Pela obrigação Se nos é pedido De fazer Alguma coisa Quem sabe A guisa de exercício De experimentação Que se nós fizermos Um pouco mais Do que aquilo Que nós somos Obrigados a fazê-lo Nós estamos dando Provas De uma capacidade Que é nossa Que é humana De escolher Em cumprir Friamente O mandamento Ilegal Mas mostrando Que nós temos A capacidade A liberdade Última A qual Nunca Nos será Retiada Que é A liberdade De escolher Fazer Mais do que Uma pessoa Está pedindo Então Mais do que o dever Mais do que Um antagonismo Sistemático Nós Preservamos A nossa Superioridade Fazendo Sempre Mais além Do que a obrigação Legal Se nós Cumprimos Azucrinados Só aquilo Que manda a lei Nós Estaremos admitindo De muito Malgrado Malgrado Uma espécie Subordinação De Dependência Da lei Estabelecida Mas se nós Sairmos Do plano Dever Da obrigação E agirmos Um pouco além Estaremos Dando mostras Da nossa condição De seres humanos Que conseguem Refazer Uma atitude Conseguem elaborar Conseguem Inovar Uma atitude Que não se pensava Que ele fosse capaz De fazer Dizia um escritor Que A maneira mais simples De retirar Do dever Aquele seu caráter De obrigação É habituar-nos Fazermos Sempre Mais além Do que a Obligação Legal Entretanto Queridos Muita gente Se contenta Somente Em seguir A primeira Milha Muita gente Se dispõe Somente A caminhar A primeira Milha E portanto Não consegue Descobrir As belezas Da espontaneidade Daquilo que é possível Nascer em nós Quando fazemos Mais Do que Nos é pedido Esse princípio De Jesus Divide a espécie humana Em dois grandes grupos O grupo daqueles Que fazem Somente O que é O seu dever A sua obrigação O que está determinado E aquele grupo Que faz Além Espontaneamente De modo próprio O que nós vamos Aprendendo na vida É que a nossa existência Tem mais valor E alcança mais significado Quando nós vamos deixando De fazer Aquilo que nos é obrigado Aquilo que nos é imposto E aderindo Espontaneamente De maneira Própria E livre Fazendo Mais O que nos é impedido A primeira milha Está no plano Do dever A segunda No plano Do amor E num plano A gente reage E faz com aquilo Que nos é obrigado E depois Nós faremos Se quisermos Aquilo que ele envia Porque nós queremos Fazer Para efeito Exemplificação Nós vamos recorrer A um tipo A um homem Do nosso século Um homem Que entrou Por essas portas Várias vezes E que deu Testemunhos Incríveis Sobre O que é Andar Na segunda milha Esse espaço Da alma humana Destinado Ao sacrifício Referimos Ao nosso Chico Xavier Ao nosso Francisco Cândido Xavier Nós estaremos Longe De saber Jamais Saberemos Quais Foram os momentos Em que o Chico Mais caminhou A segunda milha Mais do que se pediu Dele Nas suas entranhas De silêncio De renúncia Quando nós sabemos Da imposição De Emmanuel Ao pedir A Chico Disciplina 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 Bobamente Tolamente A gente Associa disciplina A disciplina De horário Uma estupidez Um apequinamento Que seria essa disciplina Imposta por Emmanuel A disciplina Talvez Imposta Pensamos nós Tenha de Faça Aquilo Que você sabe Que é certo Só isso que Deus Faça Faça somente Aquilo que você sabe Que é Para fazer Quantos de nós É capaz De fazer isso? Quantos de nós Não somos indisciplinados? Somos travessos E embora sabendo Que é Aquela atitude Optamos Por fazer outra Então os momentos Em que o Chico Mais cobrou De si Uma energia Que nós Sabemos de onde Vinha Nós jamais Saberemos Porque esses momentos Ele levou com ele Fomos instantes De decisão Em que o agressor Ou que o interlocutor Seja quem for Jamais poderá imaginar Qual foi o movimento Que ele teve que fazer Dentro dele Para poder fazer Aquilo que ele achava Que era certo fazer E não escorregar Numa atitude humana Há uma cena muito interessante Narrada pela Delino De uma senhora Que vai Da sua cidade A Pedro Leopoldo Ainda Pedro Leopoldo Procurar o Chico Xavier Em função de um drama De uma questão De um problema espiritual Ela dirige a fazenda modelo Bate lá na fazenda modelo Pedindo Para falar Com o Chico Seu Chico Xavier O seu avô Almo Joviano Que era o patrão do Chico Já estava muito enjoado Muito insatisfeito Com aquela Cambada de gente Que ia todo dia No horário de expediente Ocupar o horário de trabalho Do Chico Ele não negava Até gostava de fingir Mas aquele negócio Além do Chico Não poder mais trabalhar Aquela gente Invadindo o ambiente E então Naquela senhora Ele tomou a iniciativa De aplicar-lhe Uma mentirinha Essa senhora Só vai me desculpar Mas Infelizmente O nosso Chico Não veio hoje trabalhar Dizem Aqueles que mais Conheceram o Chico Que ele nunca Faltou o trabalho Já conhece São missionários Por aí né queridos O Chico Nunca faltou E se aposentou Muito Muito Tempo Muitos anos Além Daquilo que a lei permitia Só que o bolso Parou de trabalhar Porque o mistério Não aguentava Não podia mais ele manter Isso aqui no quadro Pois então Seu João Joviano Diz que o Datilógrafo Não estava Que ele havia faltado A mulher Um pouco aborrecida Um pouco avaliada Por ver o seu impulso Negado Vai pra casa Do Chico Já que ele não estava Trabalhando Estava do etapa Estava em casa Chega em casa Recebe a informação verdadeira O Chico Acabou Minha senhora E ele então Sai já espumando Se dirige de novo Fazendo apodelo E lá recebe A segunda mentira Grita uma meia doze palavrões Para o seu bom Joviano E batendo E batendo nos pés É a segunda pessoa Foi a segunda pessoa Chegar Ou ser descrita Luiz Gonzaga A primeira Vinha assim o Chico Que estava sentado Na beira da mesa Na cabeça Na cabeceira E aquela mulher Olha o Chico Confere uma foto Confere uma foto O Chico Estava com as bochechas Quentes E adendo E como é Que ele poderia Dar um passe Naquela senhora Eu fico pensando Meus filhos Se isso acontece Com a gente Na casa espírita Hoje As vezes Eu sei que aqui Não acontece isso Mas em algumas Casas espíritas Tem alguns Passistas Não vou dar Passinho pulando Não Porque o santo Não cuja com ela Ou então Quem vai tomar o passe Se tem fila Vê que vai cair na frente Daí vai Não pode passar Pode passar Não não Pode passar Pode passar Por que você não quer Sabe no céu Que é no céu Não cruza Imagina Se o passista Se o papelessor Que vai tomar o passe Dá um tapa No passe No passe No passe Se os dois Não rolarem Na sala de passe E tem que se amarrar De patrulha Como a gente chama Lá no Rio de Janeiro Entendeu Se isso for pior Eu sei que aqui Vocês não são capazes De fazer isso São todos evangelizados Mas é melhor Quem vai tomar passe Também não tentar Demais Põe o tipo Aquela bochecha Queimando E ardendo Tem vontade De reagir Mas aí apareceu Aquele Que dizem Ser o guia dele Eu sinceramente Algumas vezes Emmanuel parece ser Mais obsessor Do que guia Não Porque a gente Alguém obrigar A gente só fazer O que a gente não gosta E agora não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá É a melhor É a melhor É um pouco longe Mas não Emmanuel aparece Sempre nas horas certas E vira-se para ele Sim Converse com ela E mostra compreensão O Chico Se acalmou Deu passe Na senhora Sabe Deus como Quando ela foi embora Aí era a vez dele agora Se assuntar Com Emmanuel Virou-se para o que Mas o senhor não acha O senhor não acha Que eu estava com a razão Em ficar indignado Com aquela mulher E o Espírito respondeu Dizendo sim Chico Você estava com a razão Mas ela estava com a necessidade A mulher saiu de ela chorando Depois daquela demonstração De bondade Ela se desequilibrou E saiu chorando Meus queridos Emmanuel só pediu isso a Chico Porque sabia que ele seria capaz Se ao invés de caminhar só a primeira Caminhar a segunda milha A primeira milha Não estaria ele Tendo os seus limites Tendo o seu dever Tendo o seu direito De denunciar aquela mulher De negar-lhe o passe De simplesmente não atender a ela E mandar que ela fosse embora Não estaria fazendo nada demais Mas ele foi a mim Ele saiu da sua primeira E entrou na segunda milha E Emmanuel só fez isso Porque sabia que esse médium Seria capaz de fazer Meus queridos O Espírito da segunda milha Está presente na nossa vida Como um todo Nas escolhas pequenas Nas escolhas grandes Nós estaremos sempre diante Da possibilidade De reagir De fazer exatamente Aquilo que a pessoa quer Que a gente faça Ou de agir Ou seja, elaborar Uma outra resposta Fazer diferente E ao fazer diferente Criar espanto Na pessoa Sua Você não vai fazer? Não Porque eu decidi Fazer Diferentemente A segunda milha A segunda milha Está presente Por exemplo Na atitude religiosa Muita gente Vai a casa espírita E assume Uma tarefa espiritual Porque ela ouviu dizer Que ao trabalhar Na casa espírita Ela expulsa Obsessores Ela expulsa A doença Ela não vai ter Mais problemas Nenhum Na vida Então a pessoa De posse Dessa garantia Ela quer mais trabalho Então Não pode A atividade está pensando Não, quero mais trabalho Eu não vou ter nenhum obsessor Eu não vou ter nenhum problema Não Pode Esse ensinamento errado Quando a pessoa Percebe Tudo aquilo que ela faz Não redundou em proteção Especial Nenhuma Que aquilo que ela faz Ele ser uma doação De amor E não um contrato Com Deus Ou com os espíritos Ou eu faço Com o senhor Dar uma mãozinha Quando a pessoa Percebe isso Ela então Não fica na tarefa Mas ainda A casa espírita Tarefa Fica como dizia William James Uma espécie De hábito aborrecido A pessoa Vai para a casa espírita Quase com raiva Da casa Ela faz até a tarefa Mas a tarefa Ela faz Graças a Deus Hoje paguei Hoje estou quente Lá na casa Já há muitos anos A gente faz Um trabalho Junto com a coluna De rancelianos E a pessoa Ouviu dizer Isso aí Em alguma palestra Que a pessoa Que cuida Daquele portador Do mal De lepra Não tem essa doença Se livra disso Porque se não trabalhar Se não fizer esse trabalho Junto ao rancelianos Há um grande risco De a pessoa Ficar lecrosa Então há muito tempo atrás Era comum Algumas pessoas Perguntavam E uma em especial Ela não faltava O trabalho Terceiro domingo Então a pessoa Fez isso No primeiro domingo Também O terceiro Perguntei Que constância Que beleza Como é que você consegue Manter essa perseverança Porque eu não quero ficar lecrosa Então a pessoa Parte disso E quer fazer o bem Não Porque se não fizer o bem Deus não vai lhe proteger Entendam queridos Que nós estamos fazendo Um contrato com Deus Nós estamos fazendo Redigimos o contrato Ao nosso jeito E ele só tem que assinar Então Deus fica refém Da nossa atitude bondosa Então a casa espírita Às vezes a pessoa Só vai Aliás Aqui dizeram Hoje já Geralmente as pessoas Só vão A casa espírita Se tiver bom tempo Para tomar paz Porque se tiver bom tempo Nem para tomar paz Ela vai Então Essa atitude De primeira milha A pessoa faz o básico Se nós estamos Em agosto Se a filha vai casar Em dezembro Da outra maneira Não posso mais ir a casa não Porque a pessoa sabe Como é que é né Eu tenho de arrumar Minha filha E a pessoa não sabe Como ser trabalhoso Tudo é desculpa Querido A segunda milha Só vai se manifestar Na nossa realidade Religiosa Quando todos Empecilhos Quando tudo Se opuser A nossa ainda Ele dizer Para a gente mesmo Só de raiva Eu vou Uma raiva evangélica Mas é uma raiva Eu vou Só de raiva Só para deixar os obsessores Com raiva Porque hoje eu vou Essa é a segunda milha Porque quando a pessoa Sai do seu limite E entra um pouco Naquilo que é novo Naquilo que ela consegue inovar Eu fazia um comentário desse Lá na cidade interior Do estado de São Paulo E uma senhora No final da palestra Me procurou E disse assim Eduardo Então você me disse Que a pessoa Que carrega A outra nas costas No caso As relações difíceis Então essa pessoa Está fazendo Um sacrifício enorme E por isso mesmo Já entrou Na segunda milha Assim é De maneira geral Isso é verdade Então meu filho Me dizia Anota aí No seu caderninho Com aquele sujeito Que eu tenho lá em casa Meu Deus está Pela décima nona milha Porque aqui Na casa espírita Ninguém sabe O que ele é Aqui ele vai Lava o chão Ele toma conta De criança Ele troca a lâmpada Ele faz o diabo Na casa espírita Mas lá em casa Que eu quero ver O que eu vou morar Quando ele não ser espírita É Resolver a questão Quando ele não ser espírita Ele vai ser esse marido Para onde nada Então se já caminhei Se eu caminhei a segunda milha Eu estou lá para a décima nona Milha Pergunta Mas às vezes Por um erro de avaliação Nós pensamos Que estamos carregando A segunda milha Carregando aquele traste Nas costas Uma coisa curiosa Quando esse traste Se dá conta De que é traste E decide Nos suavizar Nos aliviar E sai Então das nossas costas E sente A falta do peso Não é? Nossa Mas não é que está incomodando Tanto a falta de peso? Então o Espírito da segunda milha É o Espírito que está conosco Exigindo de nós Sempre um pouco Além Do que nós pensamos Que podemos dar E sempre podemos Queridos Se estamos nos dirigindo A um subalterno Se ele comete uma falha Um erro qualquer Nós somos veementes Pontificantes Exigimos E estabelecemos As máximas Não pode isso mais acontecer Mas vai o nosso chefe E o nosso superior Fazer uma bobagem A gente conserta A gente suaviza A gente ajeita Porque Se trata de um superior Então o ser humano Tem sempre recursos Incríveis Dentro de si De fazer sempre Mais além Daquilo que se é O pedido Daquilo que é Imposto E quando o ser humano Faz isso É que ele dá O testemunho Da sua condição De ser humano Sem porque reagir Todo animal Reage Fazer aquilo Que as pessoas Esperam que faça Um animal irracional É capaz de fazê-lo Mas o ser humano Não Só ele é capaz De diante de um estímulo Dizer E optar Por fazer De uma maneira Diferente Eu trabalhava No hospital pediátrico Em Niterói Isso há muitos anos Atrás Saia lá Do município Da reino municipal E tinha uma médica Que ela dava assistência A uma senhora Já idosa Que tinha O seu netinho Ela era um pouco cega Já estava um pouco cega E um menino Era um pouco estrambelhado E a médica Me contou A história desse casal O menino Em verdade Era filho Daquela Da filha Daquela senhora Era o neto dela E quando a moça Engravidou Porque não era Uma gravidez Esperada Ela decidiu Aportar E foi A mãe dele Então a avó Da criança Disse não Você tem esse menino Tem essa criança E eu vou cuidar Ao longo da vida Ela foi merecendo Foi ficando um pouco cega E o menino Estrambelhado De modo que ele Agora Era os olhos dela E ela Era o cérebro Do menino Jamais Ela poderia ter Imaginado Quando decidiu Por aquela criança Que lá no final Da sua vida A coisa Aquela atitude Ia retornar Para ela E como nós Tivemos a segunda Amiga aqui Com relação A tarefa Da mãe Ao tarefa O amor das mães E dos pais Lembrando-nos Do dia de ontem Nós Convenhamos O amor de mãe É um amor realmente Que nós Às vezes Não conseguíamos Entender Essas criaturas Que tem vida Toda Até o momento Em que os filhos Nascem Depois Que essas criaturas Aparecem Tudo Para elas Passa Ao segundo plano Todo Sacrifício Da sua vida Vai Para aquele moço Se ela Tem recursos Materiais Vai lhe dar Os melhores Colégios De melhores Condições E fará isso Quantas Vezes Foram necessárias Se ela Não tem Condições Dinheiro Ela vai dobrar Sua jornada De trabalho Vai fazer faxina Vai fazer salvadinho Para fora Mas o importante É que o seu príncipe Tenha a vida Que ela não teve Tenha o sucesso Que ela não pôde alcançar Essa é a meta Dessa pessoa Que vai ficar Feliz Completamente Compensada No dia Que o menino Receber O diploma Universitário Tudo Morreu ali Estamos Quintes Estamos Verdadeiramente Quintes Porque o que eu Fiz por eles Eles Fizeram por ontem E agora São Vencedores Às vezes Te vê Até umas crianças Ou outros ingratos Que não Reconhece Isso tudo Mas para a mãe Pouco importa O que importa É que ele tenha Um futuro Um destino Que ela Não pode ter Mas meus filhos Se nós achamos Extraordinário O amor de mãe Desse amor que implanta Que cria E espera o dia Ou seu filho Doutor Ou a filha Doutora Nós ficamos imaginando Como seria a milha Das mães dos filhos Excepcionais Dessas criaturas Que jamais sonharão Com o sucesso Daquele garoto Ou daquela garota Dessas pessoas Que vivem Com sofrimento Com angústia Além de toda a vida A angústia Puxa No medo De morrerem antes E deixá-los Quem vai cuidar dele Quem vai cuidar dela Como eu estou cuidando Meus filhos Se é a mãe comum Se a mãe dos filhos normais Se as criaturas Caminharam a segunda milha O que nós diremos Dessas mães dos filhos Com deseficiência mental E eu me lembro De muitos anos atrás Quando estive visitando As casas André Luiz Aquela organização Que vocês conhecem Talvez melhor do que eu Responsável Não sei se ainda está assim Responsável por cuidar De crianças Com má formação Congênita Não são crianças Com deficiência mental São crianças Com má formação Física Naquela época Quando conhecemos As casas André Luiz Vimos Ouvimos Da moça Que nos orientava Que dirigia Os trabalhos do Lúcio Uma história Muito triste De um garotinho Que a acompanhava Quando ele deu uma folga Ela me contou A história daquele menino Estava agora Com seus 8 10 anos de idade Disse ela Que aquele menino Chegou ali no hospital Pelas mãos do seu pai Que foi conhecer as casas André Luiz Pensando Que era uma casa própria Para cuidar do menino Já que o garoto Tinha sim Um problema mental Uma coisa leve Era uma criança Eu percebia Uma criança um pouco Estranhol E que o pai Levou o menino Num Fusca Que faz um barulho No motor Muito forte E esse detalhe É importantíssimo Porque o pai Começa a andar Pelas Pelas alas Do hospital Daquela instituição E Vê aquelas Pessoas Aquelas crianças Com uma Macrocefalia Com microcefalia Com aquelas Disfunções Terríveis E em dado momento Ele percebe O pai Percebe Que o filhinho Está Muito atento Está muito Fixado No berço De uma criança O pai Olha em certa distância Vê o garoto Assim olhando Atentamente Para a outra criança Que estava dentro Do berço E o pai percebe Que o seu filhinho Está alheio Olhando Aquela outra criança E no momento Queridos De extrema Infelicidade Porque se o ser humano Ele é capaz De brilhar Se o ser humano Ele é capaz De nos encantar O ser humano Também é capaz De coisas terríveis Vergonhosas Que até depõem Contra a nossa condição O pai vendo Que o filhinho Estava entretido Olhando aquele berzinho Começa a dar um passo Para trás E sai devagarinho E foge Do filho Abandona o filho Nas casas André Luiz E nunca Mais Voltou Disse a menina A Raquel Que me mostrava As instalações Disse que até hoje Quando na rua Passa o carro Mais barulhento Lembrando Os motores Do Fusca Velho Do pai A criança Sai correndo Ainda Pensando Que é o pai Que veio buscá-la E ele Não veio E nunca Então nós Direito Mas a mãe Ela tem dever De fazer isso Queridos Nós sempre daremos Uma oportunidade Sempre teremos a escolha De fazermos De um jeito Ou fazermos De outro jeito É isso Somos mais fortes Do que possamos Imaginar Temos recursos Em nós Em que Aqueles instantes Em que nós Dizemos O Senhor Eu não estou Aguentando Eu não estou Conseguindo Dar esse testemunho Que o Senhor Está me pedindo Eu não estou Suportando Fazer esse Algo especial É nesse momento É nesse momento Que nós sentimos Forças Vindo de dentro Que nos dão A condição Queridos De caminhar A segunda milha E fazermos Um pouco além Mais além De caminharmos Um pouco a mais Do que nós Vínhamos fazer Eu tenho uma amiga E ela começou Muito especial Para mim Porque ela foi Casada Durante 45 anos E Espírita Um marido espírita O que é um horror Depois vou contar Vocês vão Poder vir comigo E ela Tinha uma relação Quatro filhas E era Amiga do casal Uma senhora Muito próxima Dos dois Tanto que Quando os dois Viajavam Essa senhora Era quem cuidava Das quatro meninas E sempre Muito próxima Sempre ligada Ao casal Depois Num certo instante Depois de anos E anos De convivência A minha amiga Começou a perceber Atitudes Estranhas Dessa senhora Ela Quando a minha amiga Perguntava alguma coisa Ela respondia Com rispidez Quando Ela falava E as senhores Estavam de costas A minha amiga falava E ela parecia Que não estava ouvindo Mas era impossível Aquela distância No tom Que ela falava A senhora não estava ouvindo Um dia Ela não aguentou Esperou que todos Saissem de casa E quando a moça Se a senhora Aí embora Ela disse Não, não Você vai ficar um pouquinho mais Preciso conversar com você Puxou Dois banquinhos Na cozinha Colocou Um diante Do dela Santou-se num Pulsou-se A senhora sentada Pegou Nas mãos Dela E disse assim Agora Você vai ter De conversar Com a tua irmã Porque Você sabe Que você não é minha amiga Você é minha irmã E eu estou notando Isso, isso, isso De você E eu não mereço E eu sei que você É uma mulher tão boa Que eu devo ter feito Alguma coisa muito grave Para você Mas você é espírita E como espírita Você tem que me perdoar Porque seja o que eu for Que eu tenha feito a você Eu fiz sem querer Porque eu amo você Mais do que os meus irmãos Por favor Em nome de Deus Me conta Porque eu estou sofrendo Com isso E como para pesar Como que a pedir Sinceridade da outra Pegou a mão Dessa senhora Levou-la aos lábios Vejou e disse Me conta pelo amor de Deus A mulher constrangida Levantou-se perturbada Sai dizendo Que a questão era dela O problema dela Que ela ia resolver Em algum momento Contaria Não contou O tema E se encarregou De revelar A essa minha amiga Que durante décadas O seu marido Mantinha uma relação Extraconjugal Com essa senhora Que ela tinha Como irmã E ela me conta Até hoje Eduardo Eu não sei Eu não sei Como é que Eu não consigo Ter ódio Dessa mulher Eu não sei Como é que Eu não consigo Não desejar Todo o mal Para ela Porque eu comecei A fazer Uma retrospectiva Da ausência Do meu marido E agora Começo a imaginar Que ele Estava Com ela E algumas vezes Eu sabendo Mas jamais Imaginando O que estaria O que estava acontecendo Com Jesus Um dia desse Um dia desse que eu falo Já tem uns 4 anos Ela estava num ônibus A minha amiga Estava num ônibus E essa senhora Agora também Já idosa Estava para subir No mesmo ônibus Que a minha amiga Estava Só que a senhora Ela tinha Um curativo No rosto Um curativo grande No rosto E paz Minhas queridas Meus queridos A minha amiga Ficou com receio Ficou com vergonha Por ela Ver que a minha amiga Estava vendo Com um curativo Grande No rosto E se escondeu Num ônibus Para que a outra Não sentisse vergonha Essas coisas existem Sabe Deus De onde Essas pessoas Tiram essa energia Para não odiar E não fazer aquilo Que por exemplo Estava em seu dever De alguma forma Estava no plano Da primeira milha E podia tomar Uma decisão qualquer Não tem ódio E mais O moço Marinho Saiu de casa Foi morar com essa senhora Essa senhora Não tratou dele bem Ela o recebeu em casa Ele morreu na casa dela Sendo cuidada dela Algumas aqui estão dizendo assim Nunca Talvez Talvez sim Talvez Nós tenhamos recursos Tenhamos recursos Em nós Que só Quando chega o momento De teste Em que a gente olha Para Deus Para o Senhor E diz Senhor Deixe eu agir Do meu jeito E ele diz Para caminharmos Um pouco mais Forçar Um pouco mais E nós vamos verificar Que seremos capazes De dar Esses primeiros passos No início ainda Da segunda milha Os orientais São os sábios Eles desenvolveram Descobriram Como é que a ostra Desenvolve Cria A pérola Eles introduzem Um fragmento Cortante Um grão de areia Pontiagudo Na casa Na casca da ostra A casa deve ser Muito apertada Para o molusco De modo que qualquer objeto Pontiagudo Facetado Gere um imenso incômodo Fere A cartilagem Fere a ostra Mas a natureza Sábia Sabendo que o molusco Estaria Exposto A um perigo Desse Doutou De um Mecanismo de defesa Incrível A ostra Quando vê A sua casa invadida Por um objeto Desse Secreta Uma substância Inicialmente Gelatinosa Um pouco Fluida Chamada Madre Pérola Essa substância Enrosca Pelo movimento A própria ostra Vai envolvendo Aquele fragmento E camada Sobre camada E vai tornando Aquele fragmento Arredondado Vai tirando As facetas Cortantes Daquele objeto E então Arredonda Arredonda Cresce Camada Sobre camada O cultivador Experiente Sabe Exatamente A hora De quebrar Ostra Quando quebra Não tira Aquele fragmento Que ele colocou Tira A bela Pérola A bela Pérola Que todos nós Admiramos Meus queridos Na vida Nós Teremos Desenvolver Essa Madre Pérola Os objetos Importantes Virão Dentro da família No ambiente De trabalho Na rua Às vezes Permitam-me Até na casa espírita O Chico disse Para os amigos nossos Que às vezes A pessoa Perceberá Na casa espírita Tem de exercitar Todas as virtudes Evangélicas Porque surgem Sim conflitos E dificuldades Então os objetos Importantes Chegam Chocam Machucam Trituram E caberá Sempre a nós Desenvolver Esse manto Essa Madre Pérola Tornando Essa coisa Menos agressiva Menos pontiaguda Com a nossa Sabedoria Quem quiser Elevar A vida Ponta de faca Terá Muitos Sabores Sofrerá Muito mais Do que aquele Que por amor Consegue já Andar um pouco além E dar um testemunho De natureza Espiritual A primeira milha Dizemos nós Está no plano Do dever A segunda No plano Do amor E o dever Meus queridos Ele é majestoso Mas o amor É divino O dever Obriga O amor Constrange O dever Enaltece O amor Sublima O dever Suporta As ofensas O amor As esquece O dever O dever Faz o que é possível Se desdola Para fazer O que for possível O amor É capaz De fazer O impossível O dever Atende As necessidades O amor Tem fome O amor Tem necessidade De aderir Ao dever Se depara Com a dificuldade Ajuda O amor Sempre Encontra Alguma coisa Para fazer Para ajudar O dever Desce Até os outros Mas o amor É que faz Os outros Subir O dever É conosco Até o Calvário Mas não O videm Só o amor É que ficará Por nós Lá Na cruz Rubens Costa Romanelli Tem uma frase Que eu acho Maravilhosa Com a qual Eu pretendo Terminar O comentário Da noite O ser humano Tem o destino Das estrelas Que tanto mais brilham Quanto mais Dão de si Nas noites De lua Ou nas noites De estrelas Quando nós abrimos Anamela e vemos Uma estrela Faiscante Linda Que nos impressiona E nos detém Por alguns instantes Contemprando-a Essa estrela Queridos Está brilhando Daquela maneira Porque ela Está se consumindo Mais Está queimando Hélio E hidrogênio Seus gases Numa quantidade Estrandosa Enorme Para dar Esse espetáculo De luz Aos nossos Olhares Então Ser humano Tem o destino Delas Que quanto mais brilham Quanto mais Dão de si Às vezes A trajetória É tão difícil Ouvimos Uma recomendação No evangelho Ouvimos A palestra Na casa espírita E chegamos Na nossa vida real E tudo fica Muito mais difícil É nessa hora Que nós olhamos Para os céus Dizendo Senhor Eu acho Que é muito acima Senhor Eu sinto Parece que eu não tenho Condições Senhor Eu não consigo Dar o primeiro passo Na segunda milha Senhor Eu não consigo Fazer nada De especial É nesse momento Que segundo Chico Xavier Jesus Ao invés de ir Para os planos Espirituais Que são próprios Ele não sai daqui Porque Vê tanto sofrimento Que não se afasta Da terra É nesse momento Que Jesus Vem E de maneira Especial Entra Na acústica Do nosso Entendimento E Fala Clama Grita Palavras De ânimo Palavras De vida eterna Um poema De força De estímulo Que ele um dia Declamou Num monte elevado Na Palestina Lá pela região Da Galileia Florida Olhando Aquela gente Do alto Do monte Ele falou alto Como desejaste Que todos os homens Do planeta Ouvisse essa mensagem Disse assim Vinde a mim Vinde a mim Vinde a mim Vós que andas cansados E sobrecarregados Porque eu vos aliviarei Tomaste-me vós o meu julgo E aprendei de mim Que somance Humilde de coração E encontre-me descanso Para as vossas almas Tristes Porque suave o meu julgo E leve o meu fardo Eu sou a luz do mundo E quem me segue Não anda as trevas Pelo contrário Possui a luz da vida Deixo-vos a paz A minha paz A minha paz vos dou Não vou a dor Como o mundo a dar No mundo passasse Por aflições Sim Mas tudo vos tenho tido Para que tenhasse Paz em mim Não se turbe O vosso coração Creia em mim Creia em mim Porque eu venci O mundo O Espírito O Espírito O Espírito evangelizado Recobrando forças Olhando para os céus Olhando Deus Sentindo Deus Ora a Deus Uma prece Que é fora De continente em continente Pela terra toda De onda em onda Pelos mares fora De estrela em estrela Pelos espaços Incomensuráveis A alma Engrandecida Mas as palavras Dentro do coração Dirá-se Senhor Eu sei Eu sei Eu sei Que eu nunca Serei pó Porque sou alma Sou Espírito E em pó Não me farei Morrerá meu corpo E pouco importa Que vire pó A minha carne morta Se dessa carne livre Eu volarei Eu nunca serei pó Porque sou alma A alma é luz Seja luz negra Ou dourada A luz não se rebaixa As sepulturas Por dentro de seu brilho Lá nas alturas Começo lá no caos Abandonada Eu nunca serei pó Porque sou alma A carne é roupa Indumentar Penso que Deus Veste qualquer ser etéreo Só para realizar O seu mistério Quantas estranhas Realizações terrenas Eu nunca serei pó Porque sou alma Sou poesia Amor Adoro a vida E criarei na música E no verso E entre as estrelas Claras do universo Quando a carne De uma vez Um dia Me encontra a minha espírita Muita paz De Deus Mestre amado Nós te rogamos Senhor Por toda a humanidade Para que possamos sentir As bem-aventuranças De teu amor Espalhadas Senhor Porque os homens Ainda andam Como mendigos de amor Buscando As coisas materiais Muitas vezes Este amor Que não leva A um futuro melhor Senhor Jesus Se desperta Em nossas almas Este sentido De amar Desejando Cada vez mais O bem Dos outros Senhor E Mestre Ampara-nos Para que conhecendo A doutrina espírita Possamos honrá-la De maneira Melhor Amando Nosso semelhante Esclarecendo E que Nas bem-aventuranças De uma vida eterna Possamos sentir A grandeza De teu amor Mestre amado Sê conosco Mestre aprendizado maior Amparando-nos E trazendo-nos Hoje e sempre As migalhas De teu amor Sê conosco Mestre Hoje Agora e sempre Tchau 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 Tchau